Prestaram depoimento durante todo o dia as 18 pessoas presas hoje durante uma operação do GAECO em conjunto com a Polícia Militar na região de Aracatuba. Todos têm envolvimento com facções criminosas e alguns deles são líderes do PCC na região. A operação do GAECO em conjunto com a Polícia Militar ganhou o nome de Ciprinos, uma espécie de peixe usada como símbolo de uma facção criminosa que atua dentro e fora de presídios do Estado de São Paulo. O trabalho foi encerrado hoje com a prisão de 18 pessoas em Valparaíso, Aracatuba e Bento de Abreu no Noroeste Paulista. Todos os envolvidos faziam parte da facção ou tinham relação com o crime organizado. Só hoje foram cumpridos mais de 30 mandados de busca, apreensão e prisão. Celulares, armas de fogo, veículos e drogas também foram apreendidos. Nós estamos falando dos líderes regionais do PCC que foram presos, estamos falando de pessoas da facção responsável pelo recebimento do dinheiro do PCC na região, principalmente a questão de rifas e a mensalidade que é devida dos membros da facção para com a organização criminosa. Nós conseguimos então delinear toda a atuação dessa organização criminosa aqui na região, quem era o responsável por fazer o roubo. Foram quatro meses de investigações. Tudo começou por conta do aumento da criminalidade em Valparaíso, o que chamou a atenção da Polícia Militar. Em maio deste ano a gente oficiou ao GAECO sobre a preocupação da quantidade de roubos, de ocorrências negativas que estavam acontecendo em Valparaíso. Por conta desse ofício foi iniciada uma investigação, patrocinada pelo Ministério Público do GAECO especificamente, que envolveu não só Valparaíso, mas também Arassatuba e outras cidades. As principais Valparaíso e Arassatuba. Desde o início das investigações até agora, 31 pessoas foram detidas. A maioria delas está sendo acusada de formação de quadrilha, tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores. Segundo o promotor do GAECO, grande parte da venda de drogas para financiar o crime organizado na região era feita por adolescentes. Já vem sendo uma prática comum eles não colocarem, de certa forma, a mão no entorpecente para não correr o risco de serem presos e passar isso para que adolescentes vendam as drogas pela cidade, almejando não serem responsabilizados.